Hey guys! How's it going? Sou Dave Leach, Dave Leach's English. E hoje a gente vai falar sobre algo que você nunca ouvi antes. Com certeza! Por favor, dá um like, compartilhe, se inscreve e ligar as notificações porque a gente vai te ensinar muito com a pronúncia plus. Então, vamos lá! Qual é a diferença em inglês sobre som de W e WH? Depende de quem você pergunta por alguma coisa. Por exemplo, tem essa palavra WHEN, quando. Essa palavra WHEN, ganhar. Mas, olha só! Alguém como eu, e provavelmente 20, 40% das pessoas, nós falamos a primeira palavra assim. WHEN, WHEN. Se você coloca a mão em frente da sua boca, você vai sentir uma sofrinha. WHEN, WHEN. Mas, 60%, talvez até 80% hoje em dia, eles não façam essa sopra. É WHEN, WHEN. Cada palavra parece mesmo. Aqui é um i-curtu, aqui é i-curtu, mas quase mesmo. WHEN e WHEN. E essas palavras, WHEN, onde e WHEN, vestir. Então, muitas pessoas falam assim. WHEN, 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 WHEN. Outras pessoas falam assim. WHEN, WHEN. WHEN, WHEN. Para essa mesma palavra. O WHEN, e WHEN. WHEN é reclamar como um cachorrinho. WHEN, e WHEN, e WHEN, e WHEN, e WHEN, e WHEN. WHEN é reclamar, e chorar, e com muito esforço. A banda de Bob Marley era Bob Marley and the Whalers, que é Bob Marley e as pessoas que gritam, mais ou menos isso. Então, muitas pessoas tinham well e well, outros só well e well, por essa mesma palavra. Então, vamos para a nossa tradução língua e observarmos um pouco mais sobre isso. Quero dizer, quando a baleia branca vai parar de reclamar. Então, eu e milhões de pessoas falamos assim, falamos assim. Quando a baleia branca vai parar de reclamar. Nós temos milhões e milhões de pessoas que falamos assim. Quando a baleia branca vai parar de reclamar. Então, vamos fazer uma mensagem para a nossa tradução língua. Quando a baleia branca vai parar de reclamar. 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 entre W e WH por algumas pessoas, outras não. Só que pensei que é muito interessante. E também, lá nos Estados Unidos tem um restaurante muito gostoso chamado Witch Witch. Outro exemplo, muitas pessoas chamam Witch Witch, outras Witch Witch, por essa mesma palavra, elas têm muitas, muitas carnes, pão, queijo e outras coisas para experimentar. Então, pessoas sempre me digam, Witch Witch, qual são Witch? Então, até a próxima vez. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. God bless you, and we'll see you next time.